Pobo de Deus, povo campeão, vai a pele de marcha com o Senhor Pobo de Deus, povo campeão, vai a pele de marcha com o Senhor Nenhum aterramenta prevalecerá contra o povo santo de Jeová Nenhum aterramenta prevalecerá contra o povo santo de Jeová Ele tem lei já por mim, ele tem lei já por você Ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o logo que vem o socorro Em meio a tribulação, não tem mais o perigo, Deus é contigo Agora a marcha é campeão Nenhum aterramenta prevalecerá contra o povo santo de Jeová Nenhum aterramenta prevalecerá contra o povo santo de Jeová Como livrou a Daniel, na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele livra das abrições, como aconteceu com a Daniel Od Cont των Thereof e Isaías N numbers, com o povo santo de Jeová Na fariaia de P bettergame Do Deus te fez presente Deus te fez presente O fogo não queimou Nem quem desconfiou Ele não te queimará De ausencia de Deus, povo campeão Tem uma ferramenta privada ensinada Contra o povo santo de Jeová Tem uma ferramenta privada ensinada Contra o povo santo de Jeová Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meu atribulação Problemas de perigo, Deus é contigo Agora marcha campeão Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Bahia feliz de marcha com o Senhor ведь mais tão congeloso Amén Amén Obrigado.